What up malta mais um episódio Isso é barra o número Cinco. Acho eu Desta vez com convidado Não, mano, sou o Miguel Ah, sou o Miguel Se você sabe, você sabe Mas espera, vamos fazer agora o teste de filosofia ou de geografia Teste de filosofia São dicas mesmo que vão deixar A pensar, é Podemos fazer uma composição sobre a alegoria da caverna Bora, seria um conceito Eu só trouxe barras Sobre a alegoria da caverna Foi Platão Acho que foi Platão E até havia um filme, Bué da UEC Que nós vimos na aula Mas era UEC o filme, não curti Mas fumava Bué Bula na altura, de certeza Achas que sim? E depois acordaram na Jamaica E depois acordaram na Jamaica Olha, posso fazer Podemos fazer uma composição sobre o primeiro-ministro Não, o futuro Primeiro-Ministro do Azerbaijão Ah é? Para perceber qual é a opinião dele E descrever se concordas sobre mim Eu estou nessa onda Estou nessa onda Para esquecer o rap Neste, isso é barra, não é? Bora lá então, olha Sem descrever muita pressão Mas o Neste teve mediano Neste, meu boi Neste O Neste teve ok, achas que vai estar melhor que o Neste? Vocês que são tropas Achas que vais... Minha expectativa é não adivinhar nenhuma A sério? Ok, ok Expectativa baixa que é para depois E é Porque eu sou um gajo que Normalmente quando ouve músicas Eu não sou muito bom a decorar dicas Não, só quanto... Olha, mas nas Battles é diferente Porque um gajo está meio focado Eu quanto ao ouvir sons é mais para estar chill Estar na vibe e isso E depois as dicas fogem Ok, ok Eu acho que isto é bluff Mas... Já vamos ver Mike, estás pronto? Estou pronto, estou pronto Só explicar aqui o conceito para quem nunca viu Portanto, vamos dizer a barra Se acertarmos o artista, um pontinho Se acertarmos o artista e o som, dois pontinhos Cada um dá 35 Exatamente No final, somamos Quem ganhar, ganha um aperto de mão Do Nameless Indireto Indireto Não combinámos Ele agora vai saber que tem de apertar a mão de nós Um bocado de Xunga Posso mandar a primária então? Estão pronto? Dá-lhe, dá-lhe, estou pronto Nasci pronto Vai ser só um shoutout Um shoutout Um shoutout Vais pensar que eu estou a vender tiras Pago 10 mil em notas de 10 Se eu pedir a mão é mentira Porque o mais certo é dar-lhe com os pés Posso repetir se quiser Podes, podes Por favor Vais pensar que eu estou a vender tiras Pago 10 mil em notas de 10 Se eu pedir a mão é mentira Se eu pedir a mão é mentira Porque o mais certo é dar-lhe com os pés Tem poesia, Luqui É Lisboa, não é? Estamos aqui É Lisboa Estamos aqui em Lisboa Estamos aqui em Lisboa Estamos aqui em Lisboa Não, não, não Podia ter dado um guinho na queima Mas é Lisboa Pode ter dado um guinho na queima Estamos aqui perto Distrito, já, distrito Podes só repetir a barra mas é Posso, posso, claro que sim Vais pensar que eu estou a vender tiras Pago 10 mil em notas de 10 Se eu pedir a mão é mentira Porque o mais certo é dar-lhe com os pés Pá, não faço ideia Pá, vou mandar aí para o ar, mas Mas não estou confiante Excepto eu Podem fazer uma pergunta que tu vai ser Outra pergunta Ou então posso te dar uma tipa É de um coletivo? Não Não é de um coletivo? Não é de um coletivo? Não é de um coletivo Ele ia dar uma dica Era melhor Sim, eu ia dar uma dica Mas posso dar uma dica temporal É 2020 o som 2020 Portanto pandemia baby Pandemia... Ei, ok Ok Eu não dou mais nenhuma rapazes Vocês estão mais? Estou-vos a dar tudo Podes escrever em qualquer parte, não é? É, como preferísse Depois tens de apagar Sim É só para... Eu estava ganhando para ti Eu estava ganhando para ti Pá, vou só adivinhar o artista Tentar Tentar Também eu e a Não terás ganhando Estás pronto para o gif? Vou voar Vai 3, 2, 1 Digam qual é que é o vosso? Leo 2745 Zero G Regula Não, Plutónio Paycheck com o Lorde 14 Ah... Ah... Tu disseste pandemia baby E eu pensei Ah tipo, o Leo deu aquele blow up Na altura do TikTok Ok Não, porque foi em 2020, não é? Foi em 2020, foi em 2020 Eu acho que o Leo 2745 Em 2020 ainda não tinha assim aparecido Já, 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 já Já tens razão Ok E tu disseste quem? Eu disse era G e só tirei Já, já, já Já, já Eu pensei que era Eu pensei que era o dia da manhã da Zambuja assim Já, já, já Duro Duro Muito bem Juventude Posso dizer um segundo? Podes, podes Sem paz nem descanso Ânsias não colhem efeito Nem agir como uma criança Para me sentir um homem feito Isso vocês conhecem Isso é um gás bem introspectivo Podes repetir outra coisa Já, já, já Posso fazer uma pergunta? Podes? É do Norte? Não Ok Lançou um álbum este ano? Não Eu não posso dar mais Ok Já deixo muitas Nem deixámos o Nameless Mandar o shot dele Podes repetir Pode mandar uma É Lisboa É do distrito, sim Eu posso, vou repetir outra vez então Sem paz nem descanso Ânsias não colhem efeito Nem agir como uma criança Para me sentir um homem feito Porto Pá, vou experimentar É, não é do Porto? Não É do distrito de Lisboa Eia mano Este gás está a ir buscar dicas Ele inventou, mano É do Mike Acho que é do Mike É do Mike Se ficava bem feliz Se essa barra fosse minha eu ficava feliz Vocês quando ouvirem quem é que é que é Ou mandou uma multisilábica Vocês quando ouvirem quem é Não são muitos a fazer multisilábicas Mas depois tem uma métrica um bocado diferente Estava à espera Não sei se Não é isto que eu escrevi Mas eu Podem desistir Olha, tu triste Já, acho que vou desistir Já, dá para desistir também Já, desisto Pai, eu mandei tilt Mas não é tilt Chego Em música E a visão clara 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 Sim, sim, é música O som é música Não ia lá E a visão clara tem som Com o olho efeito Não sei o que do homem efeito E uma barra consciente Só podia ser o cheque Claro, claro, claro F*** my love Posso então? Esse gás está bem feliz Estou, estou Não, porque esta eu pensava que podia ir lá Bem O senhorio era um padre Um padre sombrio Quando me veio dar as chaves Abençoou-me e sorriu Ele deu-me um quarto Que parece uma capela É caro E a luz do sol Não bate na minha janela Aia, mano F*** É distrito de Lisboa, não é? É distrito de Lisboa Ih, o nome já sabe Vira lá? Portanto O senhorio era um padre sombrio Quando me veio dar as chaves Abençoou-me e sorriu Ele deu-me um quarto Que parece uma capela É caro E a luz do sol Não bate na minha janela Já tens, boy O artista só o som Não sei Mas é, parece mesmo Ser uma barra desse artista Que estou a pensar Eia, mano Não faço ideia, mano Já, também estou a ouvir isto Não faço ideia, mano Será que já ouviste? Ah pá, eu posso te dar uma tipa Que é... Mas o cara vai falhar, já O nome do som Tem muito que ver com esta barra Pronto Diz lá o que é isso? O senhorio era um padre sombrio Quando me veio dar as chaves Abençoou-me e sorriu Ele deu-me um quarto Que parece uma capela É caro E a luz do sol Não bate na minha janela Não faço ideia Não faço ideia E essa barra do cheque Não sei como é que não has acabado Porque, mano Juro de mim Se quer dar ponto mesmo Um canto Mete só um Um pontinho Olha, bem pescado Bem pescado Estamos bem Estamos bem Será que vai ser o primeiro vencedor Olha, nunca mais convido rappers Para este segmento Bem, posso então? Bora, bora, bora Sem vacina O mundo é uma prisão Não nos deram vida Deram uma missão Resiliência Bebemos à pressão Austeridade Fé É o que temos de opção Epá Sou um grande boy Norte Não, não é Norte, né? É Lisboa Distrito de Lisboa Podes repetir através da barra? Posso? Sem vacina O mundo é uma prisão Não nos deram vida Deram uma missão Resiliência Bebemos à pressão Austeridade Fé É o que temos de opção Estás aí com boé temáticas, tá? Estás com boé É rap de intervenção Estás bem Estás bem Alguém está a dar o step up Estás consciente hoje? Pai, eu acho que pelo tipo de temática já trouxe um nome Podemos fazer mais uma pergunta Posso? Desculpa Posso abrir só para mim? Claro, claro Sem vacina o mundo é uma prisão Não nos deram vida Deram uma missão Resiliência Bebemos à pressão Austeridade Fé É o que temos de opção Saiu depois do Covid então o som, não é? Saiu durante Covid Durante Covid? 2020 2020 Ah, 2020 Ano 2020 Ok, acho que já não é o que estou a pensar É nesse período 2020, 2021 Eu acho que nem é este Mas vou escrever na mesma, não estou a ver com mais ideias Eu desisto É? Ok Eu achei que acabei de escrever, eu também já estou pronto Eu ia tentar o som, mas eu acho que nem o artista aceita É Por isso Pus Solage Pus Straca Fénix RDC Com o som do Valeto, o Viaja Tem o referão daquela, da Lila Ah ok Pus Straca Pus Straca porque era temáticas Ah Pus Straca Estelage também era bom Estelage também era bom Estelage também Estelage também Estelage também Estelage achei bem bom Estelage achei bem bom Por acaso foi Straca Esta aqui vou-vos meter onde a spot rapaz Oh oh Mais Esta é a quinta né É a última É a minha última Sim senhora Ah Mike Posso? Pode, pode Estou a apagar mas estou a ouvir Ok Isto hoje também não está muito famoso O ser humano é mesmo assim Se estás bem isso dura pouco tempo E no fim Não estás bem por muito tempo Sei que pode ser ingrato Sem motivos Mas estou sempre grato pelo que tive Ah Já tenho aqui um Apá Não sei a música mas Eu acho que parece isto É do Norte É do Distrito de Lisboa também Distrito de Lisboa Estás tudo em Lisboa né Estava a pensar do Norte e olha Posso ler outra vez se precisar Ah sim sim O ser humano é mesmo assim Se estás bem isso dura pouco tempo E no fim Não estás bem por muito tempo Sei que pode ser ingrato Sem motivo Mas estou sempre grato pelo que tive Acho que vou falhar mas Grato pelo que tive Grato pelo que tive Eu não sei se isto vos ajuda É o grato pelo que tive né Eu não sei se isto vos ajuda Mas pronto O som é de 2020 Mas tenho num projeto de 21 Ah Hum Ok Não faço ideia Não faço ideia Eu tenho aqui o nome na calha mas Não faço ideia Não sei se chegou lá Estou-vos a meter Só posso dizer Estou-vos a meter Onda Spot rapaz Já Estava a chatear Eu ia para o Porto Pode-se repetir mais uma vez? Claro posso Claro posso O ser humano é mesmo assim Se estás bem Isso dura pouco tempo E no fim Não estás bem Por muito tempo Sei que pode ser ingrato Sem motivo Mas estou sempre grato pelo que tive Vou riscar o meu nome Porque agora vem um outro nome à cabeça Não sei se Ok Eu desisto O Mike é todo o vosso Desisto desisto Também vou desistir Posso dizer? Factor FDUN Em 107 Ahhhh E sabes o que eu antes escrevi? FDUN FDUN em 107 Ok Eu ainda colo web Eu colo web nesse som Granda shoutout Granda shoutout para FDUN Desculpa aí Desculpa aí Não tens rapazão da spot Não tens mais vida? 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 Já vamos a isso? É a inspiração É a inspiração Eu que te quero ganhar esta Até vou ter aos óculos Eu quero ganhar esta Estás aí mesmo Então posso dizer? Cosme Está-se bem Vou-me embora Já são sete Vou passar no Colombo Para ver se compro uma suete Quarenta euros Promoção Compro o que era quase cem Ha 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 Granda barra mano Granda barra mano Granda barra mano Isso pode vir ao Freeport Vai que é logo Curitiba dessa dica mano Vai que é logo Foi o Colombo Foi o Colombo Diz lá Ok Vou-me embora Já são sete Vou passar no Colombo Para ver se compro uma suete Quarenta euros Promoção Compro o que era quase cem Epá mas tem que ser um boy de Lisboa né Sim Obviamente um boy de Lisboa Que tem Colombo como Isso não é uma pergunta sequer Sim Como Linha de Sintra? Não Ok Ou Eleia ou Nivelas Quantos projetos tem aí o gajo? Sabes mais ou menos? É um gajo que tipo já está aí com o nome? Tem nome 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 E teve label? Ou tem label? Pense Teve label já E tem label? Neste momento não sei Hum Quem é o boy que eu digo-te? Mas é um boy já tem Já tem discos É um gajo engraçado né É um gajo tem piada Tem discos Sim Pode dizer que Tem momentos Como toda a gente né Esta barra é um bocado engraçada É funny punts É funny punts Sem dúvida Tu mesmo sem ideia Estou sem ideia Estou sem ideia Estou sem ideia Estou sem ideia Mas não é moço que ideias está aí Pensar mais um minuto É a tua guess Espera aí Tinha um nome Dealer Ah não Quem? É o Boa CC Dias Assim Ainda bem que há dias assim Ainda bem que há dias assim Isso é quando? Boa CC vai ao clube Ainda bem que há dias assim O Boa CC já não vai ao clube Se não me engano Boa CC já só vai ao corte inglês? Fô É isso Nem estou a ver qual é Ainda bem que há dias assim Dias assim Olha né moço Estás a ganhar Estás a ganhar Estás a ganhar Estás a ganhar Dá-lhe Dá-lhe Ok Eu não me partilho tesouro Eles que fiquem com os meninos A todos esses pedidos Eu digo fucka-me Eles que fiquem a olhar para os títulos Tipo Tottenham É de Lisboa? Sim Baseado em Lisboa Qual é a primeira barra? Não há mais Eu não me partilho tesouro Eles que fiquem com os meninos A todos esses pedidos Eu digo fucka-me Eles que fiquem a olhar para os títulos Tipo Tottenham Olha para a vez Tipo Tottenham O meu primo não ia gostar dessa barra O gajo é de Tottenham É de Tottenham É de Tottenham É de Tottenham Vai ser muito duro Epai no número do som Tipo Tottenham Vai foda Consigo cantar o zombie Epai eu não sei o nome do som Mas conseguiste adivinhar o artista O artista eu acho que sei É um feat É som? Não É um conjunto vá Hã? Não é um feat, não é um feat Oxê Não é um feat Então não era o que eu estava achando Ah pera 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 Eu já estou lá Eu já estou lá Se adivinhás o nome do conjunto dá para chegar lá não é? Não Não Vai vou dar uma dica O conjunto não tem nome Porque foi um momento especial vai Mas tem um projeto juntos Estou a perceber sim Ok Eu já acertei Agora não sei o som Sei o álbum Posso ter o álbum? Estamos Isto devia dar mais pontos também Saberes o som e o álbum Não sei nem o álbum Mas já são singles É duro É isso Estás aí já nem moço? Estás? No pressure Se quiseres pensar no som Não tinha cima da língua portuguesa Que entrou o decent no pop e não sei o que Ah já me testes? É o Benji não é? É o Benji É o Benji Eu pus finais Não não é finais é o crânio Ah ok Eu já sabia o que ia dizer fora Porque quando disseste conjunto pensei É o Benji É no System né? Foi no System Não se chama System Eu pus Benji Eu sabia que era o Benji É que eu escrevi Benji Depois tu disseste essa dica eu fiquei Espera aí Quem é que ficou com o ponto? Ficaram os dois 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 empatados Ok então Ok Estou num safari com linces e jacarés A ver leões ao fight com os chimpanzés Foda-se Piranhas e tubarões circulam das mesmas marés Mano eu ouvi a som há pouco tempo Não estou a ver quem é mano Repete lá Estou num safari com linces e jacarés A ver leões ao fight com os chimpanzés Piranhas e tubarões circulam nas mesmas marés Ixi Ok É do Algarve? Não É descendente de Lisboa? Sim Ok escrevi o nome É pequeno? Ah pera 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 Vou pagar um ano Vou pagar É recente É recente É recente É recente É recente 2020 para a frente não é? Não acho que não 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 é 2020 para a frente não Eu acho que é um bocado antes Acho que é 2019 ou 2018 Agora não estou a lembrar qual é a data mas Diz lá outra vez desculpa Estou num safari com linces e jacarés A ver leões ao fight com os chimpanzés Piranhas e tubarões circulam nas mesmas marés Espera pera 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 Deixa-me só acabar Não faço ideia Não faço ideia vou Pá vou mandar aqui um É DLA né? Ahn Não Ok não posso estar mais digno Ei não é DLA Oh eu já sei Eu já sei qual é o sonho tudo Ixi duro Pronto desiste Eu mandei regula mas não é regula Não é regula não Não é regula não Desistir desistir KJ com um bad chicken desligar a puta da câmara Não é KJ mas é atrás do mesmo Ahhhhh Ok estou só um bom bom É do mesmo álbum É do mesmo álbum Mano eu pensei que era dizer com bad chicken Oh Um dois bandes Fuck my life Oh Héctor já igualei Juro que tinha quase a dica O atrás do mesmo não é com factos Ahn sim sim Ya 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 A boy também lindo cascais Ya mano É já sei Bom entrou nos battles e tudo Era bom Ah Eu faço isso Bom entrou no knockout Ya Ok Eu ouvi esse álbum há pouco tempo no spotify no trabalho É que sente ya Confundi o som O antigo Ok vou mandar outra E se tiver mal a pita mas palpites sobre a minha vida É para quem não tem cérebro e só curto falar da tripa Ligado á tomada tripla pé na areia a fazer vírgula Definição de sucesso é coisa ambígua Lisboa Lisboa né É não Não é? É Lisboa Sul de Portugal Sim É abaixo do tejo né portanto Sul de Portugal Pena É Diz outra vez desculpa É do coletivo Não Ok já estou a dar boi dicas Ok Mas não é do coletivo E se tiver mal a pita mas palpites sobre a minha vida É para quem não tem cérebro e só curto falar da tripa Ligado á tomada tripla pé na areia a fazer vírgula Afinal é a definição de sucesso é coisa ambígua Estou felizes com a minha guess, mas pode não ser Mas i-m-guessing Eu vou com isto Eu vou com o o que tenho É isso E o que eu não tenho eu não vou Ah não 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 Até vou tentar o som Quer dizer, vou deixar isto Estamos prontos? Tu deixaste isto? 3, 2, 1, vai, Riquel Pantes Domi Domi e Sossic Panta não, Batanete Ah, Batanete Ganhaste um bonde Ok, agora vou mandar a minha última É Domi, já Olha que é todo teu Vou viver mais de um século com o meu intelecto O objetivo de ser eterno está muito perto Eu sou o mapa e vocês andam perdidos Até os papéis aonde escrevem Estão desiludidos Vou viver mais de um século com o meu intelecto O objetivo de ser eterno está muito perto Eu sou o mapa e vocês andam perdidos Até os papéis aonde escrevem Estão desiludidos Curti essa dica, mano? É, é, também Mas não estou mesmo a ver quem que você está É de Lisboa É pá, é complicado É complicado É o nome digital É o nome digital Só podes dizer mais uma vez, desculpa Ah, sim, sim Vou viver mais de um século com o meu intelecto O objetivo de ser eterno está muito perto Eu sou o mapa e vocês andam perdidos Até os papéis aonde escrevem estão desiludidos Mas sim, é baseado em Lisboa, vá Acho que representa Tenho um nome Não Mas não pareceu uma barra muito dele, mas É baseado em Lisboa É um toque É um gajo tipo o quê? Tem mais de 30 anos? Ou é um young king? É mais velho É um pai grande já É um pai grande, é Pai grande que anda a passear, bó Ok, não, vou dar uma dica Pronto, ele tem ligações com Angola Pois Vou dar a passear Tem ligações com Angola? Eu acho que até nasceu em Angola, se não me engano Ou então tem uma ligação muito forte com Angola Eu não tenho certeza E é um pai grande Podes repetir só mais uma vez, desculpa Quarto vezes, desculpa Vou viver mais de um século com o meu intelecto O objetivo de ser eterno está muito perto Eu sou o mapa e vocês andam perdidos Até os papéis onde escrevem estão desiludidos Ok Tenho não Não, não vou lá Ok, querem outra dica, se calhar? Pá, eu já cansei Pá, o beat foi produzido pelo Sam Pode... Já sei! Peraí, e não me lembro do som Não sei não, bó Não fui lá, por acaso Este aqui é um bocado difícil lá Acho que eu, acho que é isto Ah, então pera, 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 pera Já sei O beat do Sam? Yeah Acho que já sei E o Pelo está a destacar isto? Já sei Pode ajudar, já, só para estar tipo assim na era Não, não vou lá, não vou lá Ou se calhar até pode baralhar Posso dizer o nome? Não, quer dizer Pode, pode Eu já desisti, por isso já Prodigio, não é? Não Lancelot, não Bob, The Red Chance Verdade e Consequência É que é? Verdade e Consequência Verdade e Consequência É antigo, é antigo É antigo, é antigo Não há pão Aquele álbum Nem há lábio Nem há lábio Mas o projeto é do Bob, não é? É, o projeto é do Bob, sim Como destacaste isso Até fica, já Pensava que era tipo O som do prodígio Agora recente Sim, sim Com os dois pontos Seis vais que ver bem birra Yeah, yeah, yeah Eu estou com um ponto, vi Estou bem triste Não, moço, agora são as tuas Agora são as tuas, pois Ok E aí, não é, moço, vai-nos lixar à grana Com licença Viesse ao nosso amigo? Viesse ao nosso amigo? Hã? Viesse ao nosso amigo? Já, acho que dá para adiviar algumas daqui Ok, ok, ok Não vou copiar, prometo Não vou copiar para o do lado Ali duas de três é que são triquis, já Vai aqui a primeira Mães se mete em rena É porque deram pai natal Sejas pesado ou pequena Não Mães se mete em rena É porque deram pai natal Sejas pesado ou pena No vaca é tudo igual Você canta a barra, mano É pá Tem o nome, tem o nome Mas Posso dar uma dica? Yeah É tua tropa, não é? Não A dica que vou dar é Não, não Poderá ser Mas é do norte Ah é? Ok Podes repetir? Yeah Feliz Mano se mete em rena É porque deram pai natal Sejas pesado ou pena No vaca é tudo igual No norte No norte É um boy jovem Desculpa Menos 35 Já apaguei duas vezes Menos 35 Do norte Já eu vou dar até pautia Eu vou tentar aqui É meu amigo Teu amigo E eu não passar mais pistas Não vou dar esta Já sei Estás? Eu desisto Stag 1 E tu? Eu desisto Não, é o Buster Na cypher cá no norte Do Ken Eu acho que nem nunca ouvi É no beat do Uzi Que o Uzi disponibilizou o beat E os rapazes do norte usaram a cypher Ah, já sei Já sei Já ouvi Já ouvi Boa dica Ouvi sim senhor Entrou o each one Entrou o big john E etc Ok Ok Esta aqui era um som relativamente Pronto, este era um som até recente Sim, sim Eu pensei, olha Pensei que esta era uma das fáceis Eu ia adivinhar E aí, são as fáceis E aí, são as fáceis Não, não, olha Próxima Se ainda não tive a audácia De pôr umas princesas num clip Era porque estava mais ocupado A lembrei as duquesas no clip Se é bar Se é bar Se é bar Olha, é no norte É do norte É isso Eu vou escrever uma dica Clip de... É clip? De 2018 Ah É É o Mantorras Tem drone O Mantorras não é O Mantorras tem uns bons shows Estou É pá É pá, já Podes repetir? É pá Eu tinha aqui o nome Mas não Se eu ainda não tive a audácia Não, se eu ainda não tive a audácia De pôr umas princesas num clip É porque estava mais ocupado A lembrei as duquesas no clip É pá, vou arriscar Eu não tenho, não tenho É teu boy, né? É É teu boy? Ou então Não conheço Não sei Está perdido? Estás? Não sei Tu desististe? Ou vou escrever a tua? É pá, não se faz ideia Não dá para o ar 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 Mandei porto Stag1 Metei outra vez Stag1 Porto Stag1 Stag1 E é um dos vídeos dele mais conhecidos Por acaso Já ouvi Já ouvi Ok Acho que esta também Tipo Acho que vocês lembram-se isto de certeza Pensas com quilo de pollen Vai dar guita big Vais bola no tipo kit capri Alicia kiss Fallen primeiro o pitas fixe Depois levas com iceberg Vais a fundo tipo titanic Eu conheci isso Já ouvi 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 Pensas com quilo de pollen Vai dar guita big Vais de bowling tipo kit capri Alicia kiss Fallen Primeiro o pitas fixe Depois levas com iceberg Vais a fundo tipo titanic Epá Eu vou tentar o nome É de Lisboa Distrito de Lisboa É da tua zona É da tua zona É É da linha É da linha Então não é massa má Vou matar o meu nome Eu também Também vou matar Vamos Phoenix MG Z Não Phoenix MG Estavam todos Boa da perto Mas é o Ferri No som Levitado Ah que ganda malha A boleira está ali no meio Eu só não dei Eu era para dar a dar do Little Little E Mas eu pensei Little Little E Eles vão logo chegar Little Little Não olha Essa dica para mim lembra Michael Knight Na rusga para G G menor Mas eu pensei Phoenix Por causa das referências Tipo as dicas em inglês Estás a ver As referências Em misturado em inglês Olha por acaso Bem pensado Por isso é que eu fui ao Phoenix Eu usei o ex Para dizer isto Tipo a métrica Vocês serão boys de multisilábica Foi por aí Ok Agora vem Acho que vem duas mais difíceis Ok Mas olha Ele apanhou A cena de Stagman Ok Straghead Fones Assuste Talones Incompreensível Como um OCD2 Do Freestyle Connection Uma dica Freestyle Connection Foi uma compilação Que o Bomber Jack Lançou Em 2002 2003 É um OG É um OG É um OG Mais antigo que eu Distrito de Lisboa Margem Norte Ou Sul Margem Norte Porque é que Freestyle Connection Era Era uma dupla compilação Bomber Jack Com o segundo CD Só rima um gajo Tipo Não sei se eram tugas Mas em língua estrangeira Tipo francês Não sei se tem inglês Já não me lembro Este gajo diz Straghead Fones Assuste Talones Incompreensível Como um OCD2 Do Freestyle Connection E este som Saiu numa compilação De Boé antiga De Rap Tuga Boé Boé Que na altura Para mim Marcou Boé Porque tinha lá Boé da Rap Para os Cypher's isso Não é o Rap Publica Não é assim tão antigo Não é nível Rap Só Connection Sai em 2002 Esta compilação Sai em 2003 2004 Ok Eu tenho um nome Espera aí Eu deixo ver Eu tenho um nome Mas é Wild Guessing Para não atirar algum tempo Pá pelo estilo X e G É uma vez Scratch Sou Scratch Não Isto é uma dica Do Xtense Na compilação Compasso Lembra-se da compilação Compasso Da Franca de Gira É um som chamado Aqui vão uns Que entra Neste Que ele até A seguir Esta dica Diz assim Não é por mal É só porque Não percebo Francês Tenho dois crânios Como gêmeos Sem meses Xtense É que a língua Venenosa Flu na batida E o teu cérebro É uma esponja Não é isso Não é isso E o Xtense É um grupo Que era os Descartes Que era ele Swipe E havia outro gajo Que era o Speb Mas depois ficaram Só eles dois Mas a cipher Da abertura Da compilação Aqui vão uns Entram boi da Rappers O Lancelot Não sei em qual delas É que entra o Calígula Entra tipo O antigo grupo Do Calígula Há lá um boi Que rima O boi que nunca mais ouvi Que é o Shining Eyes Dos KPGB Manganda Rappers Do Odivellas Parou de rimar Aqui vão outros Que é a compilação Que fecha Entra o Swipe E o Speb Nem sabia Como é que sentes entre Para mim E a carta era só O Excelência e o Swipe Mas havia um gajo Que era o Speb E eram três Na altura Ok Curioso Está fechado? Não Falta uma Não Falta uma Esta é menos difícil Mas acho que continua A ser difícil Ok Então é A tua cozinha Vai ser roubada Forte e feio Sofá de pele na sala Vou mijar mesmo Não Espera Espera A dica é A tua cozinha Vai ser roubada Forte e feio Sofá de pele na sala Vou mijar mesmo no meio Não sei o que é Que vou roubar primeiro As porcelanas da tua mãe São tão chungas Que só vou gamar um cinzeiro Não sei o que é que te dá o fácil Norte Norte Só podia Ouji Ouji dos oujis Ouji dos oujis Não Tipo imagina Ouji sou eu Ou seja Ouji dos oujis Norte Mas isso é pesado O mundo não diria isso Mas se é honesto Desenho mais birra aí nessa Ouji dos oujis Ah estão cá que se dedo Deixa o pessoal pensar nessas coisas Já vou lá buscar Ah É de um coletivo É de um coletivo É coletivo É Sim 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 Ainda é hoje De um coletivo Aí agora Essa pergunta não sei Por acaso agora é Ignorância minha Mas já Não espera O som não é de um grupo Mas é um gajo que fazia para um grupo Ok Fogo Não mas Dialema Quem é que ia dizer este Ia Eu vou tentar um Bem genérico Ouji dos oujis Mas não Ouji sou eu né Sim 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 Não gasto de 25 anos É o Ouji dos ouji Pá vou tentar Vou tentar Eu vou para essa deidade Estou super certo Cagando no resto Nem sei se eu vejo neste registro Nem sei se eu vejo neste registro Estou com o filho que alguém vai adivinhar este Acho que sim Por causa da pista que eu dei E por causa da Podemos? Ice Eu mandei ice Eu mandei ice também Mandaram os 3 ice É o fuse Para putz e putz Não se chamam para putz e putz Yeah Mandaram os 2 ice Yeah Fuse 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 tem quantos aninhos? Yeah 40 e tal Tem 40 e tal Ok 40 e tal Onde é fuse É o jizoujiz É o jizoujiz É o jizoujiz Eu fui para o mais velho Dois pontos A gente está cada vez mais duro Estamos com 2 Estás com 2 Estás com 0 Estás com 0 Ah 2 é euro do Neymouth É do Neymouth Vamos se empatar agora Quem é que está com 2? Eu E o Neymouth Ah um de vocês pode ganhar Que eu já Eu já parei Quer dizer qualquer um É tanto faz Na primeira ganhaste tu Não Ele ganhou Nós temos 4 Eu ganhei todos Menos um Ganhaste Foi o ulti Eu ganhaste qual? Segundo ou terceiro O quarto foi com o Néstor Eu ganho Bem Agora ganhávaste tu hoje Ainda posso ganhar Ainda posso ganhar Dez pontos Posso começar malta? Já Há quem utiliza o rap Só para a autopromoção Eu promovo o rap Só com alta produção E eu produzo rap Só com alta percussão E eu percorro o rap E vejo que falta progressão Ah isso é bué Isso é bué É o meu vosso amigo Ei Essa barra tem tanta personalidade Eu vi os vossos amigos Essa barra está a gritar o nome Está a gritar o nome? Acho que não é Acho que sim Para mim está a gritar o nome Mas pode ser bué Vocês vejam lá Podemos? Estamos todos? Podes ver Podes dizer Dois um Chego Pus valete STK Não chego Chego Fude Não meteste som não é? Não meteste som É o de volta à atividade Do outros tempos Do outros tempos Juro que eu pensei no Chego Nos instantes Mas depois pensei Não mas Está uma métrica bué Tipo Tipo Traz a taça firme Traz a grino A vê-los cá de cima Assim embolhar da colina Casa clean Se é faxino Eu passo a fino Encaixa em cima Embaixo a sino Tu és faixa não Faixa sim E uma chacina Faixa sim Isso é uma barra Já vim o nome do reaparição Isso é uma barra Já adivinhei Não sei o nome do som Nem sei o nome do Quer dizer Não sei se é Isso que eu não repito Só me produzeste com muita atenção Isso tem uma que é um bait Estava a dizer Que eu já estava a escrever Mano Eu nem consigo dizer isto Sem flow Vá 3, 2, 1 Pus nerf No one No Acertaste no artista Em que dia é que foi É Diego Fuego É Diego Fuego Mas conta ou não conta? No one No one Conta 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 Estamos empatados já Tens quatro tu? Eu tenho quatro também E lá Tirar a camisola Isso é uma barra Isso é uma caneta muito rígida Vou-me sentar a sério Ô Pector já piso o dobro Porrada neles Dali Olha Eu estou mesmo boé Vosso amigo Isto é for the culture Anda para par do meu prato Quando é peixe barrigudo Sei que cantas de galo Mas há quem tem curta rédea Sou meio despassarado Se me vires nas altitudes Estou a esquecer a altura Em que o trajeto é de Tragédia Eu não lembro do som Podem fazer perguntas É Lisboa? Sim distrito de Lisboa Eu não vou-te fazer perguntas Mas acho que é só o tipo é para o som. Isto é uma chatear porque eu já ouvi isto. Já ouvi isto. Eu acho que é, obviamente. Podem fazer perguntas, se quiseres mandar aí. Eu vou fazer, mas acho que não vou ouvir. Linha de Cascais, B. Linha de Cascais. É, eu sabia. Posso confirmar. 3, 2, 1. Dealas. Dealas 1100 segonhas. Esta é uma rivalidade rija. Faltam quantas? Faltam duas barras. 4 pontos possíveis. Estão a ser vindo. 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 Esta aqui também, olha. Esta é rija. Não é hobby. É trabalho ardo sem lobby. Vivemos aqui ao tempo. Não aterramos num ovni. Regressamos para recolher o dízimo em dívida. Porque isto não é só uma profissão. É nossa vida. Podes repetir mais uma vez? Não é hobby. É trabalho ardo sem lobby. Vivemos aqui ao tempo. Não aterramos num ovni. Regressamos para recolher o dízimo em dívida. Porque isto não é só uma profissão. É nossa vida. É de Lisboa? Não. Norte. Norte. É de um coletivo. 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 É um ganda clássico. E não vou dizer mais. Eu não tenho certeza se foi. E é de um clássico do hip hop. Eu lembro do som, mas não sei se foi ele. Lusitano. Não é sim senhor. Eu escrevi o nome do rapper, mas eu acho que já sei quem é. Não tenho bem a certeza, mas não sei o nome do som. Estás? Bora? Fuse. Mundo segundo. Mundo segundo. Não. Mais. Dilema. Escola dos noventa. Falta uma barra. Escola dos noventa. Falta uma barra. E esta aqui, por acaso... Vamos ver. Vamos ver. Não sei se isto não vai acabar empatado pelo primeiro. Mas era um som de Dilema, não era? É um som de Dilema. É Dilema. É Dilema. Não sei bem a que eu cuspir dessa. Escola dos noventa. Mas foi o mais a cuspir. Foi o mais a cuspir. Sim. Sim. Ok. Para acabar? Eles dizem que sou muita areia, no máximo Dakar. Bois estão a falar do top e não há sim para andar. Há tanta merda no hip-hop que eu já não sinto catar. Quem fala assim não é gago. Joa assim no catar. Eu não me lembro. É do zombie. Repete lá. Ganhaste. Vais ganhar algo. Eu já sei o rap. Eles dizem que sou muita areia, no máximo Dakar. Bois estão a falar do top e não há sim para andar. Há tanta merda no hip-hop que eu já não sinto catar. Quem fala assim não é gago. Joa assim no catar. Só uma dica. E acho que sei o som. Isto pode ser mais difícil mas o nome do título é inglês? É. É. Agora não estou lembrar qual o nome do título é inglês. Eu sei. Vamos só... Dá a ver. Não vou essa impressão, Vi. Família, vocês já sabem. Não, 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 não. Juro que já ouvi essa dica mais. Não, já o viste. É certo, teatro. É da linha de Sintra não. Eu não sei exatamente. Mas acho que não. Acho que não. Entrou num cypher do Chego. Dou teste. Um cypher do Chego. Entrou num... Aqueles cypher do Chego. Que tinha o Short Size. Teve o Papilon. O Nine. O Nine. Entrou num dos cypher do Chego. Foi o segundo. Chegando a dica que tu estás a dar. Dá tudo, mano. Deixa tudo, pá. Deixa tudo. Já ganhei. Sem pressão, Vi. Sem pressão. Não pôr de cima. Esse gajo está contente. Estás feliz. Já, porque ele já sabe que está... Estes são os meus episódios favoritos. Estás com o Nine, é. Pé, eu não vou chegar ao título. Ah, espera. Isso é grande a barra. É grande a barra. Podes só repetir mais uma vez a barra? Deixa-me só aqui desbloquear o... Fogo, mas é essa dica de saberes o nome que é em inglês, mas não sabes qual é que é o nome. Isso é trigger em inglês. Eles dizem que sou muito areia. No máximo Dakar. Bostam a falar do top e não há simpandar. Há tanta merda no hip hop que já não sinto catar. Quem fala assim não é gajo, Joacin Catar. Ok, eu tenho um palpite. Ok? Já apontei o palpite. Podemos? Mas não tenho a certeza. Shippy comeback. Ok, é o Shippy? Não diz Shippy top boy. Não. Ei, empatar, nenhum desses. Bounce. É o bounce. Bounce. Eu estou a pensar em comeback também. Vamos agarrar comeback. Bounce. Sete. Sete pontos. Ui, ninguém tem uma barra a mais. E assim marcamos o primeiro... Empate, mano. Eu estou mais feliz de empatar contigo. Estou mais feliz, mano. Eu estou mais feliz, mano. Eu também estou mais feliz. Vamos agarrar daqui uma taxa. Tinha ouvido mais rap francês, mano. Sete pontos é a risco. Ya. Pá, nem dá para desempatar. Não, não. Festa, fiz mais que o driplo. Rapaziada, foi mais Luísa Barra. Vamos estar de volta. Obrigadão, Neymar. Estamos juntos. Estamos aí. Obrigado. 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 Até a próxima. Primeiro empate. Oh, espera. Próximo... Isso é Barra. Isso é Barra. Isso é Barra. Tem que ser ela começar que foi o vencedor. Ah, está-se mãe. Oh, beleza. Mike, Mike, Mike. Mike está aí. Estamos aí. Estamos aí, rapaziada. Foi.